Olá, meus amigos e minhas amigas, pessoas que nos acompanham pelas reivindas, amigas, pessoas que nos acompanham pelas reivindas, estamos iniciando essa live, iniciando com a nossa querida Vitória Taipan, que é nossa companheira, jovem, militante do Partido dos Trabalhadores, uma jovem que eu tenho certeza nos representará na Câmara Municipal de São Vicente, porque é a nossa pré-candidata a vereadora, é a minha pré-candidata a vereadora na cidade de São Vicente, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Vitória, pela mãe da Vitória, pela família toda da Vitória, que são pessoas do bem, que são pessoas que de fato representam o mundo melhor que a gente sonha e que a gente quer construir. Então, Vitória, seja muito bem-vinda, né, Nória? Seja muito bem-vinda, vamos... Vamos... Vou ter que tirar meu cachorrinho daqui, me dá um minuto. Bom, quero dar uma noite para todo mundo... ...convite da Márcia, e eu acho que é muito importante também a gente estar fazendo essa conversa, né, Márcia? Falando do que está acontecendo no Brasil, a gente poder falar o que está acontecendo na nossa cidade, eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa com as pessoas, né? Então, quero agradecer o convite e por toda a parceria de sempre. Eu é que agradeço... Eu é que agradeço... A Vitória é uma glória jovem, importante, e que com certeza será uma das grandes lideranças pessoas aí do litoral de São Paulo, né, da cidade de São Vicente, e ela tem um trabalho muito bonito, é estudante, é jovem, é negra, mora na periferia da cidade e tem todas as condições para que seja uma grande representante da população de São Vicente na Câmara Municipal. Essa bela cidade de São Vicente, mas que tem uma desigualdade muito latente. Eu conheço a periferia de São Vicente, uma desigualdade muito grande, problemas sérios, problemas... tem uma ponte aí que não resolve nunca, né? Tem uma situação bastante grave aí no bairro em que a Vitória mora, e a Vitória é uma lutadora para poder melhorar a condição de vida das pessoas que moram no bairro, na periferia de São Vicente. Então, quem conhece o centro da cidade não tem noção do que é morar na periferia, com todas as dificuldades de locomoção, de mobilidade, de saúde, enfim. Eu tenho certeza que a Vitória será a nossa representante. Vitória, a ideia hoje, e aí eu queria combinar isso com você, é nós conversarmos um pouquinho sobre a situação dessa pandemia que está tirando o sossego de todo mundo. Aqui na minha cidade, de ontem para hoje, nós tivemos um aumento de 38%, olha só, 38% é absurdo o número de pessoas contaminadas. Então, é uma situação bastante grave, a gente está muito preocupado, porque inclusive teve a reabertura do comércio aqui na cidade, e a gente está muito preocupado com tudo isso, né? Não sei o que é que vão fazer, Araraquara tem sido aí uma das cidades com menor índice de isolamento social, as pessoas não estão respeitando o isolamento, e tudo isso tem feito com que nós tenhamos esse aumento significativo de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Como é que está a situação aí no litoral? Fala um pouquinho para mim, Vitória. No litoral, fala um pouquinho para mim, Vitória. Então, Márcia, aqui você falou, né, um pouquinho daqui de São Vicente, nós costumamos falar que aqui onde eu moro, por exemplo, né, que eu moro aqui na área continental de São Vicente, aqui é uma situação de desigualdade muito grande, né, e é muito notória. E a gente, e agora, no momento de pandemia, a gente observa que se acentua, né, essa desigualdade. Então, é que hoje, na nossa cidade, oficialmente, né, esses daí são os dados da prefeitura, nós temos 857 casos de Covid-19, né, com 376 altas, mas que, infelizmente, não tem óbitos. É muito triste o que está acontecendo na nossa cidade, e aqui também teve a reabertura do comércio, né, e isso é um assunto que divide muitas opiniões, principalmente aqui em São Vicente, porque a gente percebe no dia a dia que São Vicente não tem uma saúde que está preparada para essa reabertura, né, muitas pessoas com sintomas de Covid-19, não conseguem atendimento médico, inclusive, aqui em São Vicente, é muito poucas, né, até hoje só foram feitas 2 mil testagens, sendo que, sabe, 2 mil não significa nada, é menos de 1%. E é isso, a gente não tem noção do real problema da cidade, né, mas a gente percebe que na periferia está aumentando mais os casos, né, como é o caso da Vila Margarida, que é um dos bairros, é um bairro periférico, mas é um dos bairros da cidade, está com maiores índices, né, de casos de Covid-19. E aí a gente vê que a prefeitura não está preparada para isso, né, não está preparada para lidar com esses casos. Inclusive, Márcia, aconteceu uma coisa bem desagradável ontem, e na terça-feira, né, um comerciante ambulante, né, ele foi atingido para o guarda municipal da cidade, né, foi uma forma de abordagem muito com a gente, e os policiais usaram a força, o espreito de pimenta, para ir para cima de um trabalhador que está ali em busca do seu ganha-pão, né. A gente sabe que está muito difícil, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer o isolamento do céu, porque a gente sabe que também tem a questão da fome, as pessoas precisam se alimentar, e muita gente também não consegue o auxílio emergencial, né, principalmente os outros, é muito mais difícil para eles, e aí aconteceu essa situação bem chata aqui na cidade, né, depois o prefeito, ele se colocou contra, mas isso é uma situação que aconteceu, e foi muito triste, né, acontecer numa cidade, mas que antes, uma semana antes mesmo, Pedro Gouveia, ele falou que os guardas municipais deveriam ser severos, né, nessa questão do... Vitória, nós estamos com um pouco de dificuldade, Vitória, Eu vou... Tá difícil de ouvir? Isso, eu vou fazer algumas considerações com você em relação a essa questão da abertura, do comércio. Eu penso que a abertura do comércio, da forma como está se dando, vai aumentar em muito o número de pessoas contaminadas e o número de mortos, porque, infelizmente, como eu disse para você, as pessoas não estão respeitando. Aqui na minha cidade, é muito grande a quantidade de pessoas que na segunda, na terça e ontem, hoje eu não saí de casa, não vi, mas eu dei uma saídinha de carro, eu com o meu carro sozinha dirigindo, para ver o que é que estava acontecendo na cidade. Muita gente na porta das lojas, formando filas, na porta de lojas de cosméticos, na porta de loja de Casa Bahia, de lojas sem, pessoas idosas, algumas pessoas, inclusive, sem a máscara, sem a proteção necessária, né, porque a confusão na cabeça das pessoas, ela se dá porque o presidente Jair Bolsonaro, ele finge que é uma gripezinha, que não é uma coisa séria. Mesmo a gente já está com quase 34 mil pessoas mortas, com quase 600 mil pessoas contaminadas, ele finge que isso é algo de menor importância, quando a gente sabe que não é, a gente sabe que a situação é muito grave, e a gente está muito preocupado com tudo isso. Então, eu acho que essa abertura do comércio, ela é prematura, ela deveria ter dado mais uns 15, 20 dias, porque nós não atingimos ainda o pico de contaminação das pessoas. Então, quando você diz que as pessoas precisam trabalhar, é verdade. Quando você diz que algumas pessoas não estão conseguindo receber o auxílio emergencial, é verdade. mas também é verdade que muitas pessoas que não precisam, e que de alguma forma, ou elas, ou alguém as cadastrou, receberam. Hoje eu fiquei sabendo que o próprio Neymar recebeu, que o Luciano Hang, dono da Havan, recebeu, e que tantas outras pessoas, da classe A e da classe B, que não precisam dos 600 reais, se inscreveram no programa, o que significa que o programa é furado, o programa não está entregando os 600 reais para as pessoas que de fato precisam, e no domingo, o Fantástico, eu nunca assisto o Fantástico, domingo, eu assisti por um acaso, e eles disseram que vários bandidos, vários sujeitos que estão procurados, delinquentes procurados pela polícia, se cadastraram e receberam, já estão inclusive na lista para receber a segunda parcela. Então, assim, é um governo que não tem, nós estamos como se nós estivéssemos dentro de um navio, no meio do mar, a deriva, não tem quem nos leve, não tem quem nos direcione, e esse presidente da República está destruindo com tudo aquilo que seria, neste momento, importante que a gente tivesse um controle mais efetivo na questão sanitária, nós vivemos uma crise sanitária incalculável, os municípios não têm, você disse uma coisa, ela só fala, e é verdade, os municípios não têm estrutura de atenção básica para melhorar a condição de saúde das pessoas, não têm leitos de UTI suficiente, as pessoas não estão acreditando, então elas estão desrespeitando as regras que elas deveriam estar cumprindo, e tudo isso gera uma crise social gravíssima, uma crise sanitária, uma crise econômica, e quando você diz que uma pessoa saiu para trabalhar e que foi aquada pela guarda municipal, é verdade, as pessoas precisam trabalhar porque elas não estão conseguindo acessar seus filhos, e aí como é que faz? Vai deixar faltar comida para os filhos na casa? Então, é uma situação bastante difícil, então, eu acredito que, assim como na minha região, que é a região central do Estado, a gente esteja vivendo isso, essa situação da pandemia deve estar causando um problema social muito sério aí também, é isso? Queria que você falasse... É isso, Márcia, aqui... Então, Márcia, é isso, a questão da discussão é muito grande, a gente não tem acesso ao benefício, e aí, lá nas regras do benefício, as pessoas, as pessoas, quando conseguem só o benefício, as pessoas, as pessoas, as pessoas, e quando conseguem, porque a maioria das pessoas não conseguem, sem falar das pessoas que moram em lugares que não têm CEP, e aí elas não conseguem solicitar o auxílio, o quanto é difícil o acesso dessas pessoas para um benefício mínimo, que era para que elas pudessem ter essa gara e conseguir ficar em casa com o isolamento. E é muito difícil para as pessoas, porque, Márcia, como você mesmo falou, a gente tem um presidente que fala uma coisa, que fica com piada, que fica fazendo rindo da morte das pessoas, sabe? e aí vem o governador do estado, fala outra coisa, fala que não, tem que fazer o isolamento, aí vem o prefeito e fala que não, tem que reabrir. Então, não tem um alinhamento, né? Nunca teve um alinhamento, então as pessoas ficam confusas mesmo, do que elas têm que fazer, do que elas têm que seguir, e essa questão do auxílio, das pessoas não conseguirem receber um auxílio, então a gente tem que pensar que isso também é isso, não tem que pagar 600 reais, essa que é a verdade, ele ia pagar 600, 200 reais, né? Foi o PT, junto com a oposição, que lutou para que aumentasse, a gente sabe que a ideia inicial do PT era um salário mínimo para essas famílias, né? Mas que com muita luta conseguiu aumentar para 600 reais, e desde o início ele não quis pagar, e mesmo assim, quando ele pudesse fazer o requerimento, né, do pedido, ele demorou ainda 48 horas para assinar, e ao mesmo tempo que ele assinou, ele falava que não, tinha que abrir o comércio, não tem que ter isolamento social, e até hoje ele fala, né? Então a gente vê qual que é a política dele, não a política de preservar a vida das pessoas, fica do lucro, ele só quer lucrar, né? É isso, infelizmente, infelizmente nós estamos em um desgoverno que não preserva a vida das pessoas, né? E principalmente das pessoas que mais precisam da assistência do governo nesse momento, que são as pessoas mais pobres, que moram na periferia, e que consequentemente sofrem mais. E aí quando a gente fala isso, eu não posso deixar de citar o caso do menino Miguel, né? Eu chego, fico emocionada, né? De falar dele, que ele caiu, né? ele caiu, né? Do, do nono andar, porque a mãe precisou levar ele para o trabalho, porque as creches estão fechadas e aí a patroa não teve capacidade, né? De olhar a criança por enquanto que a mãe estava fazendo uma obrigação dela de passear com os cachorros e acontece essa tragédia. Então a gente vê, Márcia, também qual que é a vida que vale, né? Mesmo em tempos de pandemia, a gente sabe que nem todo mundo consegue ficar em casa, consegue cumprir o isolamento social, né? A gente sabe disso. E aí a gente vê quais são as vidas que mais importam, infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Tudo culpa de um governo que não consegue fazer o mínimo, né? Vitória, queria conversar um pouquinho com você sobre o momento político, por exemplo. sobre o momento político que nós estamos vivendo no nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito sério no nosso país. É um momento desde que eles derrubaram, tiraram a presidenta Dilma em 2016, deram um golpe. A gente vem vivenciando um país que está ladeira abaixo, né? Nós perdemos as posições econômicas que nós tínhamos, nós diminuímos a desigualdade, aumenta cada dia mais a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. A gente perdeu muitos programas importantes, programas sociais fundamentais. Nós perdemos, né? Acabaram com Minha Casa Minha Vida, acabaram com mais médicos, acabaram com vários programas da área da educação e estão tentando fragilizar, leva para lá, pelo amor de Deus, estão tentando fragilizar a nossa situação no país, né? Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, uma crise institucional sem precedentes e a gente sabe que o Bolsonaro só chegou aonde ele chegou como presidente presidente da república, porque uma série de situações o levaram a essa situação, como, por exemplo, a questão das fake news. Nós estamos vivendo um momento em que o Supremo Tribunal Federal, onde o Congresso Nacional, onde as pessoas estão percebendo a gravidade que é essas mentiras que estão sendo disseminadas nas redes sociais e o Bolsonaro ganhou a eleição por conta de um monte de fake news. E agora, na próxima terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a examinar uma ação que foi proposta inclusive pelo PT em 2018, quando da campanha do Bolsonaro e do Haddad, que a gente percebeu que aquela... Nós sabíamos que as fake news foram determinantes para a eleição do Bolsonaro e agora nós estamos vivendo um momento gravíssimo onde a vida pessoal das pessoas, onde a gente está sentindo aí que essa briga, essa discórdia entre a esquerda, a direita, fake news para lá e para cá, tudo isso tem significado algo muito difícil para nós. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação, queria que você mostrasse para a gente um pouco como é que você está pensando, como é que você está vendo tudo isso, para você que é jovem, para você que milita aí nas redes sociais com muita força, como é que você está vivenciando isso tudo? Márcia, então, é muito importante falar das fake news, porque a gente sabe que ela teve uma importância muito grande de decisão, uma importância de decisão nas eleições de 2018, tanto que a gente está vendo o Isara. Oi, tudo bom, Tainá? Tudo bom, Márcia? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, desculpa. Muito bom de ver, estamos aqui fazendo um papo com a nossa querida Vitória. Muito bom. Eu estou me vendo um papo sobre a Vitória, sobre a questão da crise internacional sobre a Vitória, e como a gente vai ser com a vida das pessoas. Então, Vitória, termina de falar sobre isso, depois a gente só passa para o Isara, tá bom? Então, como eu estava falando, foi muito importante para a tomada de decisão, a gente viu que foram coisas absurdas que falaram do Haddad, do PT, enfim, que tudo isso fez com que o Bolsonaro fosse eleito. E assim, a gente sente até hoje o peso disso, das fake news, das notícias falsas, e a gente sabe que ela pesa muito nas decisões das pessoas. Infelizmente, tem muita gente hoje, Márcia e Isara, que não tem, que não consegue dissociar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira e acaba passando isso para a gente, como que isso prejudica. E até foi notícia falsa, tem uma coisa que aconteceu aqui no litoral que serve muito de exemplo. Uns anos atrás, uma mulher, ela foi morta apaulada porque divulgaram numa página de Facebook que a mulher, ela vendia crianças, né? Essa mulher, ela morava lá no Guarujá e aí essa notícia correu por toda a cidade, né? Por todos os bairros e aí as pessoas revoltadas quiseram resolver por si só, né? E aí foram lá, pegaram essa mulher, arrastaram ela e bateram muito nessa mulher, ela veio a falecer, né? E aí depois descobriram que era uma notícia falsa, que essa mulher não tinha nada a ver com esse caso de mulheres que roubam crianças, inclusive a imagem, a foto que espalharam era de outra pessoa, né? E quem espalhou a foto dessa mulher pelos lugares foi uma brincadeira de um ex-namorado dela, né? Então, pra você ver, envolvendo duas mulheres que não tinham nada a ver, num assunto que não tem nada a ver, e uma mulher acabou perdendo a vida. Então, a gente vê como que essas fake news interferem na vida de uma pessoa, né? Como que ela pode interferir. E realmente, e aí foi isso que aconteceu, não matou ninguém, né? Nas eleições de 2018, mas, quer dizer, o resultado, hoje a gente tá vendo o quanto de pessoas tá morrendo por conta das eleições de 2018, né? E aí é esse resultado. Infelizmente, muitas pessoas sofrem, né? Por conta das fake news. Obrigada, Vitória. Osara, eu queria passar pra você, pra você se apresentar, pra você tocar essa live, que é muito gostosa, nós estamos aqui conversando, conversamos um pouco sobre a situação da pandemia, tanto no litoral aí em São Vicente, nessa região, como também aqui no centro de estado, nós estamos tendo um aumento muito grande, de ontem pra hoje, aqui em Araraquara, nós tivemos um aumento de 38%, porque o comércio abriu as portas, teve o final de semana do Dia das Mães, muita gente veio de São Paulo pra cá, muita gente veio de vários lugares pra cá, e isso fez com que a gente tivesse um aumento significativo de casos, tanto de pessoas contaminadas, quanto nós estamos com quatro mortos, já estamos com cinco, e mais uma suspeita que morreu hoje, uma senhora de 70 anos. Então, assim, a Vitória diz que também lá no litoral a situação está se agravando em decorrência de tudo, dessa abertura de comércio, dessa flexibilização, e também, porque as pessoas não estão respeitando as determinações que estão sendo, aqui em Araraquara, o índice de isolamento social é o mais baixo da região. Então, assim, um desafio muito grande pro Edinho, um desafio muito grande pra todos nós. Então, eu queria que você tomasse pés na situação e falasse com a gente um pouco. Então, eu estou muito preocupado, viu, Márcia e Vitória, porque nós estamos saindo. Nós, primeiro, no Brasil, fizemos uma quarentena muito meia-boca, como a gente fala. Porque o presidente da República foi o primeiro a desmoralizar a quarentena. E aí, muita gente não levou a sério, gente que já não queria fazer, foi tocando, muitos empresários não respeitaram, chamaram seus trabalhadores. Enfim, nós estamos no pior dos mundos, porque nós estamos já há 70 dias de quarentena aqui em São Paulo. E o que está acontecendo? A epidemia está avançando para o interior. Está um pouco estável aqui em São Paulo, na capital, mas está avançando para o interior. Então, é uma situação o pior dos mundos. Hoje, eu estava vendo no jornal, o pessoal do governo da Suécia reconheceu que errou. Por quê? Porque não fizeram a quarentena lá. O que aconteceu? O número de mortes lá é três, quatro, cinco vezes maior que da Noruega, da Dinamarca, e eles estão na mesma crise econômica que os outros. e aqui a gente vai ter uma crise também. Então, nós estamos numa situação que a gente tem que denunciar claramente o Bolsonaro. O Bolsonaro é o responsável por essa quantidade de mortes que nós já tivemos e que ainda vamos ter, porque a epidemia ela é muito violenta, é um vírus muito violento. A pessoa que tem, que sofre, que perde a respiração e tal, ela vai para uma situação que quando chega na UTI é um de três, só um sobrevive. Então, é muito complicada a coisa. Então, 75% são pessoas com mais de 60 anos. Então, aquela secretária da Previdência lá, que foi secretária da Previdência, até declarou, falou, não, é uma coisa boa, vai reduzir a despesa da Previdência. É isso que eles querem, né? No fundo, para o governo Bolsonaro, para o Paulo Guedes, morrer gente ainda mais velho não tem problema nenhum, porque diminui a despesa do governo. Então, gente, nós estamos numa luta grande agora. E vamos ter uma luta muito grande ainda para sair da crise econômica, né? Porque é uma crise econômica que nós já temos mais 5 milhões de desempregados, 5 milhões, e 8 milhões de trabalhadores que estão recebendo salário-desemprego na forma do abono de emergência, né? E as empresas ainda não demitiram, mas a pessoa está afastada do emprego, recebendo o auxílio-desemprego. Então, e nós não sabemos se essas pessoas vão continuar trabalhando. Eu estava lendo o jornal hoje, tem uma rede de restaurantes muito grande aí, chamada Coco Bambu, que é um restaurante chique e tal, mas é uma rede, demitiram todos os trabalhadores. Estavam todos lá esperando nessa lei que permite suspender o contato de trabalho, e aí a empresa chamou todo mundo lá e falou, gente, nós vamos demitir todo mundo. E mandou bala, não teve dó nem piedade. E assim, muitas empresas estão fazendo isso. Então, a nossa preocupação agora é fundamental, como é que a gente vai garantir emprego, renda para as pessoas. Nós já apresentamos um projeto, Márcia, para dar continuidade ao auxílio de emergência, os 600 reais, certo? Nós também aprovamos que esse abono para as pessoas que estão com o contrato suspenso pode ser prorrogado. Então, depende do governo. Então, agora nós vamos ter que lutar para que o governo de fato estenda isso. agora é um governo antidemocrático, é um governo fascista, é um governo que luta para dividir o Brasil, faz o tempo todo a política da divisão, não a política da União, e o Brasil está ladeira abaixo. Os outros países estão olhando para o Brasil sem entender como é que o Brasil vai ser... Olha, é muito provável que a gente passe os Estados Unidos. em número de infectados nós já estamos ali, pau a pau, em número de mortes é possível que a gente passe os Estados Unidos. Então, é uma situação muito, muito ruim, lamentável mesmo. Eu tive a oportunidade há um mês atrás mais ou menos de conversar com o Quioro, que foi nosso ministro da Saúde, e ele nos passou algumas informações, Vitória, que demonstram de fato que o governo foi o grande responsável por tudo que está acontecendo, porque com a aprovação da Emenda Constitucional 95, a saúde recebeu quase 22 bilhões a menos do que deveria receber, por conta do teto de gastos. Acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, o que fragilizou demais a atenção básica nos pequenos municípios e nos municípios de uma forma geral. a desestruturação e a não preparação no tempo hábil, no tempo oportuno para receber a Covid-19, porque ela foi anunciada já no começo do ano, ela demorou no Brasil mais ou menos dois meses de atraso e não foram tomadas as providências que deveriam ter sido tomadas. Se tudo isso tivesse sido melhor, equacionado, e tem mais uma situação grave, né, Zaratini? Nós estamos sem ministro da saúde, no meio da maior crise comunitária, nós não temos quem diga vai para a direita, vai para a esquerda, para cima, para baixo, nós estamos completamente perdidos, né, Vitória? ministro da saúde, o ministro da saúde é um general, né, que entende de logística, tudo bem, é ótimo entender de logística, mas nós precisamos de um ministro que entenda de saúde, que tenha alguma noção, então, é lamentável, já trocou duas vezes o ministro, o ministério hoje parece um quartel de tanto militar que tem lá, né, a situação é triste, Então, eu acho aí que a gente tem que agora nos unir, viu, Marcia? A gente tem que unir todos os democratas do Brasil, eu achei muito bom todos esses manifestos, viu, que saíram, todos, é bom, não importa aí, todo mundo está jogando para a democracia, isso é importante, e começar a ir para a rua, nós temos, com todos os cuidados, usando a máscara, né, não tocando na rua, mas nós precisamos começar a mobilizar não dá para ficar quieto mais, não dá para ficar quieto, mas nós precisamos começar a mobilizar o tudo. É isso. Tem um eco danado, eu não sei porquê, mas vamos lá. Tem um eco grande aí, eu queria... Queria comentar. Tem um eco danado, eu não sei porquê, mas vamos lá. Eu acho que é o meu. Eu queria... Ainda está fazendo eco, dá para falar? Eu queria comentar, Marcia, isso que você falou. Eu sou o único que não faz eco. Esses cortes. Pode falar, eu sou o único que não faz eco. Eu queria comentar, né, esses cortes que teve, né, lá da PEC, desde a PEC 95, na saúde, na educação, isso interfere, isso afeta diretamente os bairros, as cidades, o povo mesmo. as pessoas sentem isso. E aí, a gente percebe também que as cidades, elas acabam não se preparando mesmo, sabe? Por exemplo, aqui em São Vicente, foi feita a reabertura do comércio, né? O prefeito prometeu um hospital de campanha, até hoje, esse hospital não está funcionando. quando a gente começa a perguntar para o prefeito, prefeito, mas e aí, quantos leitos tem na cidade? Ele não responde, sabe? Aí ele finge que não está vendo, não está escutando, não é com ele. Mas e aí, né? Quando o bicho pegar, quando começar os casos aumenta, o que vai acontecer? Então, a gente vê que realmente não foi preparado, as cidades não foram preparadas e o Brasil em si não foi preparado, né? Porque a gente tem um presidente que não liga para as pessoas, não está afim de governar para melhorar a vida das pessoas, né? Ele está ali para falar que ele conseguiu, ele está ali para inflamar o ego dele, né? Porque tanto a saída, ainda do Mandetta quanto do Teixe, provam isso, né? Ele não quer, principalmente o do Mandetta, né? Ele não quer que ninguém elogie o trabalho de outro, né? Ele quer que ele seja o melhor, sempre. Ele quer que ele seja o melhor, mais alto. E se for preciso, 30 mil pessoas, ele mata, né? Porque ele tem que ficar em evidência e não o outro. Ele não quer saber de governar, não quer saber de melhorar a vida das pessoas. Tá, jóia. Muito bem. Olha, nós estamos já com uma audiência muito boa, aí está crescendo, entrou agora o Ricardinho, viu, Marcia? Entrou agora o Ricardinho lá de Santo Anastácio. Querido amigo, Ricardinho, presidente do PT de Santo Anastácio. É, isso aí. Muito bom. O Zaratini, eu queria um pouco conversar com você e com a Vitória, porque a Vitória é nossa pré-candidata à vereadora aí na cidade de São Vicente. A gente está muito confiante de que a Vitória terá uma expressividade muito grande aí na cidade. Nós precisamos de jovens, de mulheres, uma menina nova, cheia de gastos, cheia de vontade, né? muito preparada, está estudando. Nós fizemos o planejamento da campanha da Vitória, né? E a gente está apostando muito que a Vitória vai ter uma votação muito boa aí na cidade. Eu espero de verdade, Vitória, que o ano que vem a gente tenha você na Câmara Municipal de São Vicente nos representando, né? Eu tenho certeza, eu falo pelo Zaratini, tenho certeza que o Zaratini vai ficar muito feliz, né? e que a gente vai poder comemorar esse dia tão importante que vai ser a gente ter você nos representando, representando a cidade de São Vicente com todas as pautas do Partido dos Trabalhadores, defendendo as mulheres, defendendo a questão racial. É um momento que a gente vive tanto racismo nesse país, tanto ódio, tanta intolerância, tanta gente negra sendo assassinada, e é muito triste esse momento da nossa história. Nós estamos passando por um momento muito triste da história brasileira e da história do mundo, mas especialmente a história brasileira, ela vai ficar com uma mancha muito grande, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, nós estamos vendo um país à deriva, uma crise institucional sem precedente, um presidente da República horroroso, que está pouco preocupado. Quem assistiu o vídeo da reunião de secretariados e ministros lá, reunião do governo, do dia 22 de abril, viu o quanto eles não estão preocupados com a pandemia, eles estão preocupados com a vaidade pessoal de cada um deles, em ofender as pessoas, em desrespeitar as instituições, e é muito grave. Que momento difícil, não, Zaratini? Como é que vocês lá no Congresso Nacional estão enfrentando esse momento tão difícil? Olha, Márcia, a gente, primeiro, eu quero ressaltar que a importância da candidatura da Vitória, né, é uma coisa muito boa, uma companheira aí entrando firme na luta, querendo ser candidata para ser vereadora, né, porque nós precisamos de uma renovação na política, a gente não vai ser eterno, né, tem que vir um time novo aí, né, eu estou querendo já passar a bola, vamos ver se a gente se junta aí, né, então, mas olha, eu estou, eu estou assim, animado, Márcia, porque a gente lá em Brasília está conseguindo articular uma unidade democrática muito importante, né, nós já conseguimos compor os partidos da oposição, está lá o PT, o PSDB, o PSD, o, desculpa, o PSB, de bola, né, o PDT, o PSOL, o PCdoB, a rede, nós trouxemos, né, e no Senado, o pessoal da rede participando, e já tivemos uma primeira conversa com o pessoal que não foi para a base do governo, né, que é o pessoal do PSDB, do DEM, do Cidadania, né, e do PMDB, né, então, lógico, são partidos que não tem, não tem uma unidade programática conosco, né, nós pensamos diferente em muitas coisas, principalmente na política econômica, né, não tem unidade com eles, mas, do ponto de vista democrático, nós precisamos fazer uma unidade para impedir que o Bolsonaro retire direitos democráticos do povo, porque eles estão atacando, de uma tal forma, as liberdades democráticas, nós fizemos um ato ontem com a Associação Brasileira de Imprensa, né, a Federação Nacional dos Jornalistas, né, e os Jornalistas Investigativos, e fizemos um grande ato de defesa da liberdade de imprensa no Brasil, porque o Bolsonaro ataca os jornalistas, né, ali na frente do Palácio, estimula que aqueles milicianos dele ataquem os jornalistas, ele faz, tenta sufocar economicamente a imprensa, ele se utiliza, inclusive de medidas provisórias para tentar fazer esse sufocamento, ele privilegia na publicidade governamental os sites que produzem fake news, então nós estamos numa batalha grande contra isso, então eles atacam a liberdade de imprensa e ele quer atacar a liberdade de manifestação, porque quando ele vai, ele e o general Mourão vão para a imprensa, vão para a mídia, para a internet, dizer que as manifestações são coisas de anarquistas que querem quebrar, querem tumultuar o país, é para impedir as nossas manifestações, e as nossas manifestações são absolutamente pacíficas, o que acontece, Márcia, é que vem um monte de infiltrado lá, certo, esses black bloc que são infiltrados, né, e que lá em 2013 eles apareciam para quebrar tudo, depois que acabou 2013, que a Dilma saiu, ninguém mais ouviu falar em black bloc, e agora volta os black bloc, ah, pô, todo mundo já sabe qual é desses caras, né, é caras infiltrados nas manifestações para tumultuar, nós não podemos aceitar isso, nós temos que denunciar, temos que denunciar esses caras. Eu concordo com você, eu penso que nós estamos vivendo essa dificuldade, realmente, e a saída, na minha opinião, vem pela mão do Congresso Nacional e vem também pela mão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que ter unidade democrática, independentemente da gente ter aí a mesma, a mesma linha de pensamento, nesse momento nós temos que defender a democracia, então, acho que está acertada a decisão de vocês, né, de juntarem as forças democráticas para que as forças democráticas possam fazer o enfrentamento necessário, porque a gente sabe, a gente tem consciência, o que nós estamos passando também na Assembleia Legislativa, hoje estourou uma bomba lá daquele Douglas Garcia, o PSOL já pediu a cassação dele, o PT vai pedir a cassação dele, ele está liberando, está cometendo um crime grande, um crime absurdo de divulgação de informações, incitando as pessoas a irem para cima do que eles chamam de antifas, e ele está fazendo, nós, inclusive, hoje à tarde eu tive uma reunião com o Procurador-Geral do Estado de São Paulo e nós, inclusive, falamos sobre esse assunto, o pessoal do Comércio vai apresentar também uma representação contra esse maluco e são tempos difíceis, tempos muito difíceis, então, de fato, o Congresso Nacional tem que se unir eu acho que agora eles vão acordar para a vida porque o Supremo Tribunal Federal também está sendo atingido, essas manifestações dos apoiadores do Bolsonaro pedindo o fechamento do Congresso Nacional, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, atingindo a integridade e violando informações do Supremo Tribunal Federal, indo para frente da Casa de Ministros, ofender a família de ministros, isso é muito grave, muitas dessas ações inclusive ferem a Lei de Segurança Nacional e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, assim, na mão de vocês do Congresso Nacional e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal está ali uma força que nós precisamos para fortalecer a democracia e para a gente poder ter a coragem necessária para enfrentar esse momento. É isso, Vitória, fala um pouquinho do que você acha a respeito disso. Travou, Márcia, eu não escutei o finalzinho que você falou. Eu estou dizendo da união, da necessária unidade dos democratas nesse momento. Para você falar um pouco sobre esse assunto. É importante, sim. Para você falar um pouco sobre esse assunto. Sim, é importante, sim. inclusive queria comentar dessas manifestações que estão tendo, por mais que nós estamos vivendo numa pandemia, assim, e aí, a gente... em defesa da democracia, antifascismo, que pode mandar no que as pessoas querem fazer da vida, no que as pessoas querem falar, e não é assim. Então, a gente viu uma manifestação muito bonita, que começou pelos torcedores, pelas torcedoras organizadas, que se juntaram para sair às ruas e falar que não, que a gente não vai aceitar isso. E aí, muita gente critica, nossa, mas estamos em isolamento social. Só que, quem está em isolamento social? Quem é que tem o privilégio de estar em isolamento social? É a classe trabalhadora que não consegue esse privilégio, que não consegue ficar em casa. Ela trabalha nos serviços essenciais, principalmente, que realmente faz a economia gerar. E se essa pessoa que faz a economia gerar, se somos nós, então nós também temos esse direito de ir para a rua e falar que não, que a gente não vai aceitar as coisas da forma que esse governo quer que seja. Um governo autoritário que quer mandar, que acha que pode agir nessa união dos democratas para a gente falar que não, que nós somos a favor da democracia. Inclusive, eu queria comentar com vocês 83 milhões, né, do Bolsa Família, do ING, que aprobou o Bolsa Família lá para a região do Nordeste para investir em comunicação. Comunicação é essa, né, que custa tão caro e que tira das pessoas mais pobres que mais precisam desse benefício nesse momento de pandemia, né, e justamente deve ser para pagar miliciano, para pagar as fake news, né, e aí tem que tirar do povo pobre, do povo que mais precisa. Então, é uma resposta nossa, né, esse ir às ruas, falar que não, que basta esse governo, né, e é isso, e é fora Bolsonaro. E eu queria também comentar, né, que vocês estavam falando de vitória, candidata, eu queria comentar que para mim está sendo uma experiência muito legal, né, colocar meu nome, eu sempre falo que eu estou colocando meu nome para a disposição de um projeto, né, um projeto coletivo que a gente acredita para melhorar a vida das pessoas, né, para melhorar a vida de quem mais precisa, né, para melhorar a vida da comunidade. E aí, essa minha candidatura, ela vem em uma cidade que a gente tem 15 vereadores homens, né, e que há 12 anos nós não temos uma vereadora mulher, né, então é muito dura e é muito expressivo isso, né, essa minha candidatura. E é muito importante, eu vejo que é de muita importância, né, uma mulher jovem, negra, da periferia, aqui a gente fala que onde eu moro é periferia da periferia, né, que nós somos os esquecidos. E, então, essa candidatura, ela vem para realmente representar as pessoas, sabe, para lutar pelo direito delas, para que possa ser uma forma mesmo, né, uma ferramenta de luta, eu acredito que as candidaturas têm que ser. Eu acho que também é importante a gente expressar a nossa opinião no que que está acontecendo no Brasil, na cidade, eu acho que a gente não tem que ficar abaixando a cabeça para tudo que o governo do estado fala, que o governo federal fala, e falar que está tudo bom, como se nada interferisse na vida das pessoas, sabe, a ação, lá do governo federal, as medidas que são tomadas em Brasília, vai afetar diretamente as pessoas que moram nos bairros, não é? O que que acontece no governo do estado, né, Márcia, o que que, as coisas que são votadas lá no governo do estado, vai interferir diretamente na vida das pessoas que moram nos bairros, a gente falta muito uma discussão nesse sentido, eu acho que a gente precisa, assim, discutir todos os problemas, a gente tem que discutir o problema do alagamento, a gente tem que discutir a falta de médicos, a gente tem que discutir a falta de creches, de escolas, mas a gente tem que entender o porquê que está faltando, né, de onde que vem esse dinheiro, como que faz, né, de onde que ele sai até chegar aqui na cidade, então é importante ter também essa discussão, e aí essa minha candidatura, ela vem também como uma candidatura de opinião, né, que discute, mas que também escuta a população, né, ouve os anseios e faz uma construção conjunta do que que realmente as pessoas precisam para mudar de verdade, né, que de fato a gente tem que ter voz ativa, assim, para resolver os problemas da cidade, para resolver o alagamento, por mais que a gente não resolva, sabe, Márcia, Zara, porque eu sei que a gente não pode fazer tudo, mas o fato da gente estar ali para escutar, sabe, para se colocar, eu acho que é muito importante, e hoje faz muita falta, né, eu acho que todo mundo que está nos acompanhando aí sabe do que que eu estou falando, entende que faz muita falta a gente ter uma voz ativa, ter uma voz feminina, ter uma voz jovem, né, uma voz que realmente possa representar os anseios da comunidade. Bom, essa é a minha candidata, viu, Zaraquiri? Legal, legal. Márcia, nós vamos já caminhando aqui para o fim, nós estamos quase uma hora, né? Vamos. Vocês mais do que eu, eu só queria deixar uma informação, você falou aí do deputado estadual do PSL, aí o... Douglas... 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 Douglas Garcia. Quero te dizer o seguinte, nós estamos entrando, eu preparei já, entrei com requerimento na CPMI das fake news, porque nós vamos convocar esse cara, vamos convocar. E olha só, ontem o Bolsonaro entrou na justiça alegando que foram roubados os dados dele, dos filhos dele, foram divulgados. Nós vamos entrar com a mesma ação, a mesma ação contra esse Douglas, viu? Inclusive, eu vou pegar o texto da ação do Bolsonaro e vou repetir os mesmos argumentos jurídicos. Eu quero ver se a Procuradoria-Geral da República vai aceitar os meus argumentos se forem iguais os do Bolsonaro. Eu quero exatamente a mesma situação, viu? A gente tem que ir para cima desses caras, tá bom, Márcia? Mas é isso aí. Muito bom aqui, nós estamos aí com muita gente nos assistindo e vamos para a luta. Tá? Que amanhã tem mais. força, Vitória. Boa noite, Zaratini. Boa noite, Vitória. Vitória, nosso mandato está à sua disposição. Se você precisar da gente, é só entrar em contato. Zaratini, um grande abraço, um grande beijo. Um abraço. Um grande beijo. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Beijo, Zaratini, Marciali, abraço. Quero agradecer. Tchau. Tchau.